E hoje o CI está completando 16 anos de fundação. Só no ano passado, no ano passado aliás, o Centro Integrado de Reabilitação chegou à marca de 2 milhões de atendimentos. Então como é que o CI pode ajudar quem precisa de tratamento especializado? Aqui no estúdio a gente está recebendo a fisiatra Lissiana Pádua, que é do CI e que vai conversar com a gente sobre esse assunto. Boa noite, Lissiana, tudo bem? Boa noite, Nádia, tudo bem. Obrigada por aceitar aqui o nosso convite. É um prazer estar aqui, podendo falar num trabalho que a gente se dedica tanto, tem tanto prazer em realizar, que é o CI. Eu aproveito para parabenizar todas aquelas pessoas que fazem o Centro de Reabilitação, também aos pacientes que são atendidos por lá, porque é muita gente. Chegar a essa marca no ano passado de 2 milhões, só esse ano vocês já chegam a quase 45 mil atendimentos. Então quem procura ou quem está dentro do CI tem uma infinidade de possibilidades de atendimento, não é, Lissiana? Isso, o CI, ele trabalha hoje com 4 tipos de reabilitação, né? A gente tem a reabilitação física, auditiva, intelectual e dos pacientes com sequelas de Covid. Chegando ao CI, então, ele passa por uma avaliação multiprofissional, então a gente consegue passar por médicos, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista, enfermático. Então, realmente, toda a equipe, ele tem a oportunidade desse atendimento. Então é um atendimento multidisciplinar e depois ele vai para uma terapia. Então ele passa, né, dependendo de cada caso, de 6 a 1 ano e meio, 2 anos em terapia. Então, realmente, vai depender de cada paciente. A gente vai fazer uma decisão em quais terapias eles vão participar e fazer o plano terapêutico singular, que é o que a gente fala, que é o plano, né? Quais são as terapias que ele precisa, quais são as demandas que ele tem? Agora, para entrar no CI, a gente sabe porque a demanda é muito alta e tem a capacidade de atendimento. Tem fila de espera? Quantas pessoas hoje esperam uma oportunidade de serem atendidas pelo CI, Luciana? É, realmente, pela demanda que a gente tem, né, a gente acaba tendo fila de espera. E também pela demanda que a gente tem dos pacientes que ficam muito tempo em terapia. Então não é uma coisa que você tem, há uma consulta que você vai. Não, você fica em terapia semanal, você tem toda a assistência de uma equipe. Então isso acaba levando um tempo. Então, com certeza, a gente acaba tendo uma fila de espera, né, por causa dessa demora que tem de cada paciente, a atenção que a gente dá em cada casa para fazer a reabilitação e voltar esse paciente para a vida de trabalho, em sociedade, né? E é muito bom, né, ver quando eles conseguem, dentro desse plano feito por vocês, às vezes até num tempo menor, ter essa condição de voltar para a vida, né? Alguns, infelizmente, não vão conseguir, mas... Isso, a gente trabalha dentro da capacidade de cada paciente de trazer o seu melhor potencial. O que é mais importante é isso, né? A gente trazê-lo para a participação, para a inclusão. Então a gente trabalha tanto a parte que a gente fala, né, física, mas também a gente trabalha o que é que tem na casa, o que é que tem na família para facilitar com aquela deficiência que ele tem, ele possa ter seu maior potencial. Então tudo isso é visto, não é só dentro do centro. A gente tem que ver a comunidade, a gente tem que ver a casa, a gente tem que ver a sociedade. Quais são os aspectos daquele paciente que a gente tem que trabalhar para que ele possa se sentir mais incluído? Luciana, muita gente que está acompanhando a gente, a gente sabe que o CI tem esse atendimento, não só aqui de pacientes de Terezinha, pacientes que vêm do interior do estado também para ter essa possibilidade de serem atendidos. Como é, qual é a porta de entrada? Como é que o paciente consegue ser inserido no tratamento no CI? Então ele deve procurar um atendimento, né, para um médico credenciado pelo SUS e pegar o encaminhamento com triagem, isso aí. Aí vai depender de cada especialidade que ele precisa, se é para auditiva, se é para intelectual, né, pós-covid ou física, vai ser colocado lá no encaminhamento. Aí ele vai levar esse encaminhamento para as unidades básicas de saúde ou para a Secretaria de Saúde do município. Aí ele vai entrar na regulação e aí vai entrar no... Não guardar a vez, né, para ser atendido lá. Vocês também, recentemente, estavam divulgando um laboratório de órteses e próteses. Quem tem direito a esses equipamentos? Isso. A gente conta com uma oficina ortopédica, certo, que é totalmente pelo SUS. Então o paciente, ele vai dar entrada, né, ou através de um médico do SUS, através de um médico do SUS ou do próprio centro, né, um médico do centro-presquisa, mas também os médicos da unidade básica de saúde podem prescrever. Se ele souber prescrever uma cadeira de rodas ou uma órteses, ele vai fazer a prescrição, ele vai dar entrada na central de regulação para autorizar ou na Secretaria de Saúde do município para fazer a autorização dessa órteses. Aí ela vai ser encaminhada para a gente através desses órgãos. Aí você falou cadeira de rodas também. Isso. Órteses, próteses, cadeira de rodas, né, meios auxiliares, né, como bengala, muletas, entendeu? Tudo isso é fornecido para quem realmente precisa. Muito bem. Eu queria aproveitar para, mais uma vez, parabenizar você, dizer que para esses pacientes certamente é uma alegria, né, poder frequentar diariamente e os laços também que são feitos, né, de afeto dos profissionais com os pacientes e vice-versa. E isso é muito importante dentro do processo de recuperação. Obrigada, viu, Luciana? Parabéns. A gente fica agradante. Boa noite.